Há sem palavras o Sr. Deputado Pedro Mano Santos, para os esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o PSD e o CDS bem que se esforçam por passarem a mensagem de que querem ver tudo esclarecido sobre o BPN. Mas depois dessa vontade expressa nas intervenções, bate contra, choca contra aquela que foi a votação, por exemplo, do PSD e do CDS na última proposta do Bloco de Esquerda. A verdade é que o CDS aqui bem se esforça por dizer que não inviabilizou. Mas todos nós sabemos que se o PS, se o CDS tivesse votado a favor, a Comissão de Inquérito era já hoje uma realidade. Portanto, o CDS inviabilizou de facto a criação da Comissão de Inquérito. O PSD também não está, infelizmente, interessado em resolver, em esclarecer este negócio. Este negócio que é aos olhos todos danoso para o país, danoso para o Estado. Infelizmente, votaram também contra a Comissão de Inquérito na última votação. É bom que não se esqueçam, é bom que ninguém se esqueça, que o Partido Socialista não é responsável pela gestão danosa e ilegal do BPN. É responsável pela nacionalização do BPN. É verdade, porque na altura era fundamental travar qualquer possibilidade de contágio ao sistema financeiro. Como todos nós sabíamos. A verdade é que hoje está em cima da mesa um processo de privatização. Já não estamos a discutir a nacionalização. Estamos a discutir a privatização do BPN. E já toda a gente percebeu que nós estamos a pagar milhares de milhões de euros para alguém aceitar ficar com um banco. Para um grupo privado ficar com um banco. Nem sequer há compromisso por parte desse grupo em assegurar um número mínimo de trabalhadores. Nada. Sabemos, sim, que vamos receber 40 milhões de euros em troca de mais de mil milhões de euros no banco, para que um banco privado fique com o BPN. É isso que nós sabemos neste momento. O PSD comprometeu-se a aprovar uma comissão de inquérito depois do negócio. Depois do facto consumado. Só que os portugueses têm o direito a ver confrontadas todas as alternativas. A ver confrontada também a possibilidade, que aqui já foi referenciada, de integração no Grupo da Caixa. Todas as possibilidades devem ser publicamente e de forma transparente confrontadas. E isso só se faz antes da privatização. Antes do facto consumado. É por isso que a comissão de inquérito faz sentido já. E é por isso que nós queremos dizer, no plenário, ao Parlamento, que o Partido Socialista, por sua iniciativa, aproveitará as possibilidades regimentais para que uma comissão de inquérito seja criada. A direita chumbou a sua criação, mas felizmente é possível, ao abrigo do nosso Regimento, criarmos uma comissão de inquérito. E nós vamos tomar essa iniciativa para que seja esclarecida toda a verdade sobre este processo de privatização. Muito obrigado.